em principalmente de quadrilhas especializadas daquelas que roubavam e roubam. Compristas, pessoas que se dirigem a foz para fazer compras, principalmente na BR-376 e na 277. Toda essa região que envolve a área de Umarama, Guiuerê, Campo Mourão, alvo de criminosos, ação feita pelo grupo de diligências especiais da Polícia Civil. Vamos ver como foi. Antes do sol nascer, os agentes e viaturas do grupo de diligências especiais de Cascavel já estavam nas ruas do município para dar início à Operação Céu de Brigadeiro. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. O objetivo dessas investigações da Polícia Civil é desarticular uma quadrilha especializada em roubos de cargas de compristas que vinham de Foz do Iguaçu e Paraguai para Cascavel. Uma das pessoas envolvidas é a funcionária de uma pousada de céu azul, que passava informações privilegiadas para que criminosos pudessem agir. Passando informações a respeito de pessoas que estariam realizando compras, seja no Paraguai, seja em Foz do Iguaçu, e essas pessoas, ao se hospedarem em estabelecimento comercial ao qual essa feminina trabalhava, ela repassava para essa associação criminosa aí se a pessoa havia ali ou não estado com mercadorias. E a partir daí, essa associação criminosa realizava os roubos à BR já com essa informação privilegiada do que, de qual a carga que estaria sendo conduzida no veículo, como também o valor aproximado ali que a associação poderia angariar com aquele ilícito. Durante a primeira fase dessa operação, duas pessoas foram presas em flagrante. Um homem por portar uma arma de fogo adulterada e uma mulher que possuía um celular roubado. Além disso, foram apreendidas diversas mercadorias que possivelmente são oriundas das ações criminosas. Agora, a Polícia Civil deve reunir o máximo de informações para seguir com a operação. Por conta das investigações, a gente mantém o sigilo ainda, mas foram vários roubos que têm sido apurados. A nossa dificuldade, inclusive, é que muitas pessoas que realizam aí estão, inclusive, por muitas delas, cometendo um crime desse caminho, né, aqui em relação a mercadorias oriundas do Paraguai. Mas, por conta disso, nem todas vêm até a delegacia policial para estar registrando o boletim de ocorrência. Mas, dentre as que vieram, já temos várias que verificamos. Inclusive, algumas mercadorias pertencem aí a um desses roubos realizados na BR. E eram várias ações que aconteciam, principalmente na nossa região, várias vezes mostradas aqui na RIC TV.